A partir da leitura de hoje, do capítulo de hoje, eu quero fazer uma reflexão baseada no verso 5. Deus pede ao profeta que preste atenção aos detalhes apresentados. Podemos pensar que Deus pede ao profeta uma consideração atenta da verdade religiosa. Ezequiel marcou bem as instruções detalhadas que lhes foram dadas sobre o templo. E está claro que ele não era um construtor, e não há motivo para pensar que ele deveria considerar essas questões com o objetivo de realizar o trabalho de construção do novo templo. Não, esse não era o caso. Mas era importante que o profeta atendesse à sugestão de cada detalhe, porque tudo o que estava aqui estabelecido era simbólico da verdade espiritual. Até os aspectos menores de tudo o que foi apresentado, deveria ser considerado com exatidão. Ou seja, deve ser feito o esforço necessário para compreender a amplitude e a profundidade do que foi comunicado. Bom, isto nos ensina que a verdade religiosa apresentada por Deus, merece nossa mais atenta consideração e reflexão. E você, tem prestado atenção cuidadosa às verdades que Deus tem revelado à sua mente e ao seu coração? Pense nisso neste dia e que o Senhor abençoe você.